Música O Espírito Santo foi contemplado pelo pacote federal de concessões e investimentos em rodovias e ferrovias anunciado pela presidenta Dilma Rousseff. O Estado recebe a duplicação da BR-262 e a implantação da ferrovia Vitória-Rio, dentro dos investimentos que somam mais de R$ 133 bilhões para todo o país. Os dois benefícios foram liberados pela presidenta no evento realizado em Brasília, que contou com a participação do governador Renato Casagrande. A expectativa do governo federal é que os trâmites legais e administrativos levem ao início das obras da BR-262 até o final de 2013. Primeiro, ressaltar a importância de nós, no trabalho de articulação política, temos conseguido incluir esses dois investimentos futuros no planejamento do governo federal. A duplicação da BR-262, uma ferrovia ligando Vitória-Campos, Campos-Rio de Janeiro, isso integra todos os modais ao desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. O planejamento do governo federal é que os estudos sejam feitos este ano e parte do ano que vem, e que no ano que vem já os editais sejam publicados. Também nos importa muito é que isso tenha sido divulgado, porque com base nessa divulgação nós vamos acompanhando, cobrando, articulando, para que aquilo que foi anunciado hoje se transforme efetivamente em fato concreto e numa realidade. Nós agora começamos a tratar da questão da BR-101 e também estamos agora limitados a uma decisão a ser tomada pelo Tribunal de Contas da União e pelo Poder Judiciário. Então nós temos que seguir aquilo que o órgão responsável, que é o governo federal, anuncia. Anunciou hoje que os estudos serão feitos este ano e uma parte do ano que vem, e no ano que vem o edital já será publicado. Depois de publicado o edital, vai ter que ser contratada a obra, e aí vai ser feito junto com a iniciativa privada. Acho que a vantagem é essa, a iniciativa privada vai estar participando e fazendo o empreendimento, não dependendo de recursos do governo federal. Acho que isso dará agilidade, mas nós temos a expectativa que o processo burocrático de contratação dessas obras sejam resolvidos até final de 2013, porque foi anunciado hoje pelo governo federal. Mas nós temos que destacar que nós agora estamos conseguindo dar passos para que a gente transforme esse Estado num Estado mais eficiente. Nós sempre ficamos muito dependentes dos investimentos do governo federal na área das rodovias, das ferrovias, do porto, e agora a gente vê alguns investimentos do governo federal já acontecendo no nosso porto, começando a acontecer alguma coisa no aeroporto e com perspectiva das nossas rodovias.